Toca do sucesso, vem pra cá João Viola! Sem medo de amar! E ele vem, esse é o homem que não tem medo de amar. Mas por que é que eu tinha surpresa agora, hein? E vamos juntos, vamos juntos! Vocês também, hein? Som na caixa com João Viola, sem medo de amar! Você chegou, sem dizer nada Enfeite e suco, cruzou minha estrada Tira meu sono, e também o fôlego Despertador, de madrugada Vem meu amor Amor é tão bom e fácil Volar com você Sob um chão de giz Vem meu amor Eu falo de rapiscar Me deixo levar A te fazer feliz Juntos bobagem A mágica viagem Sem medo de cair Sem medo de cair Nem pressa de chegar Viver é amor E o resto é bobagem Coragem é vencer Com medo de amor Com medo de amar Juntos bobagem Coragem é vencer O medo de amor O medo de amar Coragem é vencer Coragem é vencer Com medo de amar Coragem é vencer O medo de amar Coragem é vencer Opa! Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações, para você não perder os próximos vídeos. Obrigado.